Música Pessoal, nesse episódio do Argan Brasil, nós trazemos o Unbox e Review da Webley Valoemax, só que no calibre .20. Isso mesmo, calibre 5 milímetros. Aqui no Brasil é um calibre novo, eu posso dizer até que é inédito, e em primeira mão estou trazendo a primeira carabina de mola calibre .20 para vocês darem uma olhada. A carabina vem bem embalada, padrão embalagem Webley, vem com um manual em inglês. Essa carabina está sendo importada pela Brasil Equipamentos e logo logo estará disponível em várias lojas aí do Brasil. A coroa é em polímero, vem em um tom cinza escuro, achei bem legal. Visualmente e funcionalmente ela é igual ao Webley .22, porém, o calibre dessa daqui é o .20 ou 5 milímetros. Para quem não assistiu ao review da Webley .22, eu vou repetir algumas informações, a trava dessa carabina é uma trava automática, ou seja, você tem que destravar a arma a cada disparo. Possui trilho embutido de 11 milímetros com stop mount. É o mesmo sistema de mirar ótica, o mesmo conjunto da Webley .22, e como eu disse anteriormente, eu gostei bastante desse conjunto, me senti muito confortável atirando com ele. Muzzle na ponta do cano. E a arma vem com soleira de borracha no padrão Webley. Como eu já comentei, esse calibre aqui no Brasil é novo, e infelizmente eu só tinha um chumbo para fazer o teste, que é o .20 Webley Pell. Então, eu tirei da caixa, coloquei a alva a 10 metros e decidi fazer um agrupamento do jeito que ela sai da caixa. Quando eu comecei a filmar o review, o dia estava ensolarado, muito bonito, aos poucos foram surgindo algumas nuvens, como vocês podem ver aí. E, mais pra frente, essas nuvens decidiram todas se juntar e caiu um verdadeiro pé da água, uma tempestade daquelas. Então, eu tive a ideia que interromper o review e terminar ele num outro dia. Essa aí é a visão aérea ali do meu espacinho, minha chacrinha, onde eu faço algumas filmagens. O meu pedaço de chão é esse daqui, que eu estou mostrando pra vocês agora. Mas, voltando ao que interessa, agrupamento com cano original. Da mesma forma que com a Webley .22, eu decidi fazer uma boa limpeza de cano e repetir o teste a 10 metros e ver se melhorava esse agrupamento. Bem, nem preciso dizer o quanto melhorou e esse nem foi um dos meus melhores agrupamentos. Pessoal, vamos então finalizar o review da Webley 20, atirando em latas de cerveja em distâncias variadas. Posicionei elas em várias distâncias. Vou bater o rangefinder pra saber essas distâncias, porque eu, sinceramente, não tenho a mínima ideia. Lembrando que eu vou atirar de pé, sem apoio. Então, me perdoem se eu errar algumas vezes, tá bom? Vamos ver como é que fica. Vamos então pra primeira lata de cerveja. É essa daqui. E ela está a 27 metros. A segunda lata de cerveja está um pouco pra frente. E está a 36 metros. Terceira lata de cerveja está a 45 metros. Quarta lata de cerveja está a 54 metros. E a última lata de cerveja... Que está totalmente embaçada. Última lata de cerveja nos escombros. Que está a... 65 metros. Então, pelo jeito vai demorar até eu acertar, mas vamos lá. Então vamos para a primeira lata de cerveja. O chão está úmido, porque choveu agora há pouco, então provavelmente não tem spray de poeira, tá? O que dificulta a minha vida, porque daí eu não consigo ver aonde eu estou atingindo ao certo. Mas ali eu vi que foi para a esquerda. Muito bem. Primeira lata de cerveja. Vamos para a segunda lata de cerveja. Que está nos seus 38 metros, se eu não me engano. Seguindo a ideia de que o tiro está pegando um pouco à esquerda. E temos uma lata de cerveja vazante. Vamos então para os 45 metros. Está ventando um pouco também. Estou penando um pouco nos 45 metros aqui. Eu dei zoom na câmera para o meu irmão poder espotar um pouco melhor para mim, porque estava começando a ficar muito difícil de ver aonde o tiro estava pegando no chão em volta da lata. Confirmando... 55... 54 metros, 55 metros. Um pouquinho antes, um pouquinho antes, um tiquinho esquerdo. Um pouquinho antes, um tiquinho esquerdo. Então vamos lá. Bingo! 55 metros no terceiro tiro, né? Então vamos para a de 65 metros. Antes de começar a filmagem da distância de 65 metros, o que eu quero falar para vocês é assim. Eu dei alguns tiros para verificar aonde o tiro estava pegando, pegar a compensação. E agora eu vou tentar o tiro na lata, tá? Pessoal, eu vou tentar a lata de 65 metros agora. Essa vai ser difícil, tá? Começando a ventar um pouco. Vamos ver. Vamos ver. Ou não é tão difícil assim. Mas, na verdade, o importante é você treinar bastante com armas com mira aberta, caso você goste de tirar com mira aberta. E você consegue dar tiros até mais distantes do que esse, utilizando o sistema de mira aberta. Desde que a carabina seja uma boa carabina, o que no caso a Webley calibre 20 se mostrou uma boa carabina mesmo. Gostei muito. Espero que esse calibre se difunda aqui no Brasil, porque é um meio termo entre o 4,5 e o 5,5 e eu acho que ele vai vingar. Acho que vai dar certo. Muito bom mesmo, gente. Para finalizar, vamos estourar um Pyrotarget com ela. Não vou exagerar na distância. Eu, inclusive, vou descer ali na... Vou ficar uns 25 metros e vou estourar um Pyrotarget com ela. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!